Música As vítimas dos recentes incêndios no continente português, também em memória de Tomia Ortiz, recentemente desaparecido, e também em memória de João Cardoso Gaspar, um ganadero que faleceu em outubro do ano passado. O Festival de Escapinhas vai ter cinco troféus em disputa. No que diz respeito às ganadarias, troféus para a apresentação e para a bravura. Para os capinhas, prémios para o primeiro, para o segundo e para o terceiro classificado. O primeiro grupo de camisola branca, constituído pelo cristiano João Ramos e Nelson Ébora, vai capear os exemplares de Francisco Pereira e Eliseu Gomes. O segundo grupo de camisola cinzenta, Renato Jorge, José Silva e Vítor Ázara, vão capear os exemplares de herdeiros Dispiel Rodrigues e de Humberto Filipe. O terceiro grupo de camisola vermelha, constituído por Márcio Pablona, Fábio Simões e Paulinho Ferreira, vão capear os toiros de Manuel João Rocha e de Arrego Boteiro. Muito obrigado. 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 Aplausos 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 E nas suas conquistas são sempre leais Chamam o touro com valentia Ofrecem ao povo um lindo espaço de portesia É grande a tradição pela ilha inteira Está no coração desse povo da Terceira Douradas da Ilha Terceira Tradição por nós amada Percorrem a ilha inteira Grandes tares de touradas Ganaderias da Primeira Que vêm de pais para finos Com a nossa ilha inteira Desde os tempos mais antigos Tascas ambulantes ocupam seu lugar Nos deixam radiantes com as bifanas a fritar Os homens... Aplausos 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 Grandes tardes de touradas, Ganaderias de primeira, Que vêm de paz para filhos, Com a nossa ida inteira, Desde os tempos mais antigos. Touradas de olha terceira, Tradição por nós amadas, Que correm a ida inteira, Grandes tardes de touradas, Ganaderias de primeira, Que vêm de paz para filhos, Com a nossa ida inteira, Desde os tempos mais antigos. Música Capinhas da ilha terceira, de coragem verdadeira e de amor à tradição O saber do mal, o touro e passar este consolo na maior dedicação Entre palmas e subimos merecem todo o carinho que temos para lhes dar Por vezes com menos sorte correm perigo de morte, mas voltam sempre a arriscar Entre antigos e vicentes, eles estão sempre presentes na nossa tradição Com coragem derradeira, trazem a verdadeira, festa brava no coração Fazem as grandes delícias, este culto os admira com grande satisfação Matam soldados da terceira, em terras estrangeiras, aos irmãos da região Capinhas da ilha terceira, de coragem verdadeira e de amor à tradição O saber do mal, o touro e passar este consolo na maior dedicação Entre palmas e subimos merecem todo o carinho que temos para lhes dar Por vezes com menos sorte correm perigo de morte, mas voltam sempre a arriscar Entre antigos e recente, eles estão sempre presentes na nossa tradição Com coragem derradeira, trazem a verdadeira, festa brava no coração Fazem as grandes delícias, este culto os admira com grande satisfação Matam soldados da terceira, em terras estrangeiras, aos irmãos da região Matam soldados da terceira, em terras estrangeiras, aos irmãos da região Entre antigos e recente, eles estão sempre presentes na nossa tradição Com coragem derradeira, trazem a verdadeira, festa brava no coração Fazem as grandes delícias, este culto os admira com grande satisfação Matam soldados da terceira, em terras estrangeiras, aos irmãos da região Capinhas da terceira, de coragem verdadeira, e de amor à tradição O saber do mar, o touro, e passar este consolo na maior dedicação Entre palmas e subimos, merecem todo o carinho que temos para lhes dar Por vezes com menos sorte, correm perigo de morte, mas voltam sempre a arriscar Entre antigos e recente, eles estão sempre presentes na nossa tradição Com coragem derradeira, trazem a verdadeira, festa brava no coração Fazem as grandes delícias, este culto os admira com grande satisfação Matam soldados da terceira, em terras estrangeiras, aos irmãos da região Capinhas da terceira, de coragem verdadeira, e de amor à tradição Capinhas da terceira, de coragem verdadeira, e de amor à tradição Entre palmas e subimos, merecem todo o carinho que temos para lhes dar Em terceiro lugar, José Silva Em segundo lugar, Márcio Pampona E em primeiro lugar, Márcio Pampona Repito que todas as decisões em termos de troféu são da consideração dos novos caminhos aqui presentes Quanto às ganadarias, troféu de apresentação para o exemplar de Francisco Pereira Troféu de bravura para o exemplar de Eliseu Gomes Obrigado! Obrigado a todos pela vossa presença E a todos pela vossa presença Obrigado a todos pela vossa presença Obrigado a todos pela vossa presença Obrigado a todos pela vossa presença